Música Aqui dentro de Rio de Janeiro, a zika está derrubando mais do que os bandidos. Eu estou grávida de três meses. Por enquanto eu tenho cinco filhos. Vai chegar mais um lá para o final de abril até maio. Mas eu pretendo parar por aqui. A Cauane, a minha filha mais velha, já teve ciclo. Ela ficou de cama, ela não levantava. Eu pensei que minha filha ia morrer. De tão ruim que ela ficou. Vamos, vamos, vamos. Sinceramente, eu fico amedrontada, né? Porque é difícil a gente cuidar de uma criança normal, com saúde. Imagina uma criança doente. Então se a gente tem medo, é prevenir. Eu não posso ter mais filho. Aí acontece de eu engravidar. Aí um mosquito desse me morde. Além de eu não querer ter o filho, o filho ainda vai vir deficiente. A primeira Cauane foi surpresa. Eu não entendia muito de muito, não. Eu tinha 16 para 17 anos. A gente era de menor, a gente ficava com vergonha. Às vezes o pai e a mãe iam ver o remédio dentro de casa. A gente não queria falar para ele o que aconteceu. A gente não pegava. A gente ficava com medo. E essa gravidez aqui, se fosse a primeira, ia ser a última. Mara que seja menina. Pô, eu tô passando mal do cão. Não tem fulimento. Mara, tu liguei logo. Se enche de filho, não, né? Já tem filho pra caramba. Meu plano é o seguinte. Durante a gravidez, eu tenho um planejamento familiar pelo SUS. A ligadura já existe aquela fila de espera. Você pode esperar um mês, mas também pode esperar um ano, dois. Mesmo que eles não me dê essa ligadura, eu arrumo um jeito de eu pagar ela. Pronto, pronto. Papai pegou. O meu pai criou comigo, foi 12 filhos aqui no Complexo do Alemão. Pra mim, o tamanho de uma família, seja feita a vontade de Deus, né? No tamanho que for da vontade dele. O meu esposo, Galileu, ele não é a favor da ligadura. Além desse, ele quer ter mais um pra me ligar. Eu já não aceito. Depender dele, eu não ligo. Ele não autoriza. Eu tô até passando por essa fase de conversar com ele durante a gravidez, porque na hora de eu ligar, se ele não assinar o documento lá, eu não consigo ligar. Mas eu vou trabalhar o psicológico dele até os nove meses. Filha é uma dádiva de Deus, é uma benção que Deus tem nos dado. Mas, se for da vontade de Deus, se alguém chamar ela pra fazer esse plano familiar lá da ligadura, ela tem todo o meu apoio. Porque também eu preciso dela e da saúde dela, ela está do meu lado. Comunidade, são pessoas que não têm situação financeira de estar morando lá embaixo. Não teve oportunidade na vida. Mas são pessoas de caráter e dignidade, como qualquer outra. Hoje, a gente tem o problema da zika. E o governo, ninguém faz nada. Porque eu nunca vi eles vindo aqui um mutirão pra poder jogar remédio, aqueles carros enfumaçados, eu nunca vi. Já passou da hora de ter uma lei. Se a mulher não tem condição, se ela vive na rua ou por causa dessa epidemia, o governo tinha que dar uma chance pras pessoas ligarem. A gente tá... A Deus dará. A gente não sabe o que pode acontecer.